E aí, o Esqueiros de Plantão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E esta ferramenta que eu vou apresentar para vocês faz parte da velha guarda da Enro. Eu digo velha guarda, pois este modelo foi descontinuado pela marca, não está mais à venda. A gente até encontra alguma coisa por aí, mas hoje está com o preço um pouquinho salgado. E já não é tão fácil de achar assim nas lojas. E agora eu vou contar uma particularidade minha, que é que eu tive essa parafusadeira quando ela foi lançamento no Brasil. Eu nem sonhava em ter canal nessa época. E inclusive eu também tive um modelo que é bem parecido com ela, porém de 18V com mandril metálico. Esse tem um vídeo bem simplório aí no canal que eu estou precisando atualizar. Então eu tenho uma certa propriedade para falar deste modelo a vocês. Até porque eu já testei todos os modelos mais novos que a Oesco tem. Então o que eu já vou adiantando para vocês é que esta parafusadeira é a melhor da marca Oesco na linha 12V. E quando eu digo melhor, eu estou falando em autonomia e força. E também na parte da construção da máquina. E se a gente comparar este modelo do vídeo com os modelos mais atuais da Oesco, esta aqui tem aquele design bem raiz. Ainda com a bateria quadradinha. E ela tem um mandril que apesar de ser de plástico, é bem reforçado. E nos dias de hoje, ela não é a parafusadeira de 12V mais completa da marca. Pois agora tem um modelo sucessor com bateria cluster redondinha que perfura com e sem impacto. Esta aqui perfura somente sem impacto. Mas tirando a função martelete, ela é totalmente superior à outra. Pelo menos na minha opinião e nos meus testes. Ela possui o torque máximo de 30N. Aqui está o modelo WS250K2. O K2 significa que acompanha duas baterias. Bateria de lítio é 12V. O tempo estimado de recarga da bateria é uma hora, ou seja, um carregamento rápido. A capacidade máxima do mandril é 3 oitavos ou 10 milímetros. E possui duas velocidades mecânicas. O RPM máximo na velocidade 1 é 350, na velocidade 2, 1350. E outra coisa bem raiz é que possui o clipe para pendurar a ferramenta em um cinturão. E assim como todas as ferramentas da marca, possui um ano de garantia. Então, galerinha, chegou a parte do vídeo que vocês mais gostam. É hora do unboxing. Galerinha, enquanto eu vou fazendo a abertura da embalagem aqui, eu quero pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de mil likes nesse vídeo e 500 comentários. Então, galerinha, capricha o dedo no like e deixe o seu comentário aí. E comentem para mim o que vocês acham dessa linha raiz que a Uespo tinha no Brasil. E é lógico que eu vou pedir. Quem não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, pessoal, aquela maletinha raiz da marca Uespo, com as fivelas metálicas. Aqui está a nossa azulzinha. Clipe para pendurar a ferramenta em um cinturão. Bateria com encaixe tipo slide. São duas baterias com amperagem de 1.3. E aqui está o nosso carregador e estação. É um carregador bivolt automático. E aqui dentro, mais nada. Então, pessoal, eu não tenho muito o que falar sobre o acabamento da parafusadeira. Vocês estão vendo com os próprios olhos aí no vídeo. Um ótimo acabamento dos plásticos, borracha. A carcaça totalmente impecável. Nem parece uma ferramenta de entrada. Possui uma ótima pegada em borrachada e ergonômica. Ferramenta bem balanceada e bem leve também. Aqui as duas velocidades mecânicas. Função parafusadeira sem impacto. E função parafusadeira com 18 ajustes de torque. Mandril de 3 oitavos ao 10 milímetros de aperto rápido, sem o auxílio de chave. Possui velocidade variável e irreversível com freio instantâneo. Possui motor 4 polos com escova de carvão. E possui luz LED para trabalho em ambiente de baixa luminosidade. E agora, bora botar essa bichinha no serviço. Teste de parafusamento sem prefuro. Este foi na velocidade 2. Agora vou fazer na 1. Deu para notar que na velocidade 1 o parafusamento foi mais lento, porém mais consistente. Agora usando um parafuso sextavado. Broca de aço rápido 10 milímetros. Perfuração sem impacto com uma broca até as pontas da IRB com diâmetro de 1 polegada. Já vou iniciar pegando pesado. A bichinha foi valente. Sofreu um pouquinho, mas não parou. Agora vou pegar um pouco mais leve com a bichinha. Uma broca com diâmetro de 3 quartos. Sofreu um pouquinho. Agora vamos ver como é que ela se comporta com uma broca chata. É uma self-cut com diâmetro de 20 milímetros. Sofreu um pouquinho. 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 Então, galerinha amantes das ferramentas, vou deixar as minhas primeiras impressões de uso com esta parafusadeira. Primeiramente, quero falar que a ferramenta cumpriu perfeitamente o que promete, até com uma certa folga. E para o segmento que ela se encontra, que é um segmento hobby de entrada, ela tem boa força e uma ótima qualidade de acabamento. E no seu auge dentro do mercado brasileiro tinha um bom custo-benefício, tanto pelo que ela entrega, pela sua qualidade, e também por duas baterias, carregador rápido e maleta. Tinha um bom preço. Hoje, esse preço já não é tão bom assim. Agora, se a ferramenta vale a pena, vale muito. Só tem que saber dimensionar o uso e botar na ponta do lápis esse custo-benefício. E hoje, realmente, pelo preço que eu encontrei ela de R$450,00, se encontra modelos de segmento acima por esse preço. Mas agora, se você é um fãzaço de modelos antigos de ferramentas da Weston, no meu caso, esta parafusadeira, aí vale muito a pena você ter esse item na sua perfumaria. Executar os seus hobbies, ou até mesmo usando ela num segmento profissional, porém intercalando com uma ferramenta mais forte num segmento acima. Aí ela vai mandar muito bem. Qualquer dúvida sobre a ferramenta, deixe nos comentários. E chegamos ao final de mais um review. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho